Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje vamos reagir ao aniversário do cantor Mista Kuka. Para quem não sabe, Mista Kuka é um cantor moçambicano do estilo panza. Ele canta o estilo panza e esta semana, ele completou mais um ano de vida e a esposa não deixou passar em branco. Ele fez uma surpresa para o seu esposo. Ele não sabia, mas a mulher, ele não sabia que a mulher estava a preparar uma festa de surpresa. Então ele chegou a casa como num dia, como de costume, e foi recebido com uma grande surpresa de festa. Acompanhe esses momentos da festa do Mista Kuka. Cheguei em casa, fiz aniversário do nosso protetor. Obrigado por cuidar tão bem de nós. Te amamos, Mãe, Mãe, Echa e benção. Beleza, dois, 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 três. Beleza, muito beleza. Obrigado, meu amor. Obrigado, minha família. O que é isso? O que é isso?